Ok, falando mais uma vez sobre depressão, quinta-feira às 8 da noite aqui no canal é dia de falarmos sobre depressão. Aliás, já estou gravando há algum tempo, você já deve estar acompanhando. Se você ainda não está acompanhando, já se inscreva no canal, clique no sininho para você ser avisado sobre todos os vídeos dessa série e dá uma pesquisada aqui no canal, na parte de vídeos, que você vai acompanhar uma série incrível sobre depressão mostrando que depressão, ao contrário do que muitos profissionais de saúde dizem, tem cura sim. Só que a cura não passa por medicamentos e não passa somente por terapia. Aliás, medicamentos, como quem já assistiu o primeiro vídeo da série, pode comprovar, o medicamento até agrava a questão da depressão. Mas, independente de todos os passos abordados até aqui, o que é importante você entender é que se você não resolver isso que eu vou falar neste vídeo, é muito difícil a pessoa ficar livre de um dia gerar uma depressão ou ficar livre desse mal para o resto da vida. Ou seja, se não resolver isso, é muito improvável que a pessoa se cure da depressão. E qual que é o grande problema? É o ambiente. O que é? O ambiente influencia demais a vida de uma pessoa positivamente ou negativamente. Não determina os resultados de uma pessoa, mas que influencia, grandemente influencia. Ambientes tóxicos intoxicam pessoas. Então veja bem, muitas pessoas hoje vivem ambientes terríveis nos seus lares, que aliás, quando o ambiente lá no seu lar está tóxico, já deixou de ser um lar. É apenas um grupo de pessoas que não se entendem reunidos numa casa. Ou no trabalho, quantas pessoas, de repente, não chegam no domingo, quando vai anoitecendo o domingo, já vem aquela melancolia de mais 5 ou 6 dias de uma semana indesejada, no meio de pessoas que não suportam, com um chefe que detestam, no ambiente, enfim, que é a pessoa que quer se ver livre para o resto da vida. E eu sempre pergunto nesses casos, onde foi aquela comemoração e aquele sorriso no dia em que passou na entrevista de emprego? Acontece muito, ou que passou no concurso. Mas também, em casa... Pessoas que na hora que encerram o expediente profissional, na hora de voltar para casa, falam, meu Deus do céu, lá vem problema. Isso adoece pessoas. Adoece a mente, adoece o corpo. Isso não é bom. Isso mata. Se a pessoa quer vencer a depressão ou ficar longe dela, além de tudo isso que eu estou passando nessa série, ela tem que mudar o ambiente ou mudar de ambiente. O problema é que me falam assim, Luciano, mas é muito difícil dar esse passo. Mudar o ambiente ou mudar de ambiente. E eu concordo plenamente que é muito difícil. E quem disse que as coisas valiosas na vida, como saúde e qualquer outra coisa valiosa na tua vida, veio de graça? Não existe nada de graça. O que é de graça, geralmente são coisas sem valores. Ou com valor muito reduzido. Mas aquilo que é de graça, quando eu falo de graça, é aquilo que você busca para transformar a tua vida. Brinde, ganhar um brinde, ganhar um prêmio, ganhar um sorteio é legal. Mas não é isso que vai mudar a tua vida. Se você quer mudar a tua vida, você tem que investir. Às vezes é investir dinheiro. Às vezes é investir esforços. Esforços no caminho de uma mudança. Esforços no caminho de fazer algo diferente para ter resultados diferentes. Esse é o ponto principal. E muitas pessoas não querem pagar o preço da excelência. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço para viver a felicidade, para viver a saúde. Não adianta. Realmente, para se livrar da depressão, tem um preço muito alto. E não é financeiro, como você viu. Vitamina D vem de graça. Um ambiente saudável, muitas vezes, tem um esforço, mas financeiramente, ele pode não ser tão caro assim, às vezes até mais barato. Alimentação. Quem acompanhou a série viu que não é caro uma alimentação para te ajudar a vencer a depressão. O cara é remédio, o cara é convênio, o cara é tudo isso daí. Mas é importante se tomar a decisão. E o ambiente está no centro da vida de uma pessoa que vai permanecer na depressão ou vai sair da depressão definitivamente. Ambientes tóxicos intoxicam pessoas. Essa é a frase principal desse vídeo. E qual que é o grande desafio desse caso? Primeiro, a pessoa tem a opção de mudar a outra pessoa para poder mudar o ambiente. Só que mudar a outra pessoa não depende só de você. Vai depender da vontade da outra pessoa de também se melhorar, se mudar, viver de forma diferente ao teu lado. E essa questão é o grande problema. Porque dificilmente as pessoas querem mudar. E dentro disso, pessoas com depressão, quando você vai fazer uma análise da vida delas, geralmente ela está num ambiente tóxico, geralmente ela está numa relação abusiva, está numa relação com uma pessoa que ela acha que ama a pessoa, ela acha que a pessoa faz bem, ela acha que a pessoa vai mudar, ela acha que a pessoa não lhe faz mal, mas faz. E isso engessa o processo de recuperação desse ser humano para que ele possa sair da depressão. Então é preciso ter coragem, seguir todos os passos dessa série. Mas esse passo é primordial. Você não tem controle sobre as outras pessoas. Entender isso é uma dádiva, mas você tem o controle sobre as suas decisões. Se a pessoa não quer mudar, e dificilmente ela vai querer, dificilmente ela vai mudar, cabe a você o quê? Ou, já que não dá para mudar o ambiente, mudar de ambiente. Como se faz a mudança de ambiente? Ou essa pessoa tóxica sai do ambiente, ou se não tiver como tirá-la do ambiente, cabe a você sair do ambiente e ir para um ambiente mais saudável. Esse passo é fundamental. Se isso é difícil ou não na tua vida, se você vai fazer ou não, isso já é uma decisão tua, não minha. Mas eu tenho que compartilhar com você, nessa série sobre depressão, todos os passos fundamentais para você vencer essa doença. Porque ela tem cura. Mas por que é tão difícil curar uma pessoa com depressão? Porque geralmente a pessoa não está disposta a mudar tantas coisas na vida para viver melhor. Irmão, é preciso coragem! Aliás, isso acontece com diabetes. Isso acontece, por exemplo, pessoas em tratamento de câncer fazem uma quimioterapia terrível e aí depois volta a ter os velhos hábitos que levaram ao câncer. Muitas pessoas fazem isso. Então não vai resolver. A doença acaba voltando. E, lógico, além da depressão, o ambiente tóxico está ligado a todas essas outras doenças. Diabetes tem muito do ambiente na questão da diabetes. A questão do câncer. Então, as dicas que eu dou aqui nessa série sobre depressão servem para você ter uma saúde não só na tua mente, mas integrar o teu corpo inteiro. Mas você tem que fazer as mudanças necessárias. E aí o último argumento que geralmente me dizem é Luciano, mas é meu pai. Luciano, mas é minha mãe. Luciano, mas é meu filho. Luciano, mas é meu irmão. É meu esposo, minha esposa. Não mudou nada. Se essa pessoa é uma pessoa abusiva, se ela rouba a tua energia, ela já está te adoecendo. E aí é uma escolha tua. Continuar sendo adoecido pelo contato com essa pessoa. Mas se você quiser realmente vencer todas essas doenças, começando pela vitória sobre a depressão, essa decisão vai ser fundamental. Se a pessoa não quer mudar, mude você. É o único caminho. Caso você queira realmente mudar para uma vida feliz, uma vida com saúde. Mas tem que tomar decisões. E aí eu vou entregar aqui para você um presente, que é essa fábula, onde tinha um sábio, um ancião e um reino, e ele vendo que a idade dele estava muito avançada, ele tomou uma decisão que era a hora de encontrar um discípulo, um substituto. Ele reuniu as mentes mais brilhantes de guerreiros daquela região para substituí-lo. Aí todos foram lá, se reuniram, sentaram-se em círculo, e ele falou, me dá de avançada, preciso de alguém para me substituir, tão sábio quanto eu. E um de vocês será escolhido. E aí ele falou, a escolha será feita por aquele que decifrar o enigma que eu vou apresentar para você. todos se olharam naquela expectativa. Aí ele pegou um vaso de um material raríssimo, brilhante, maravilhoso, encantador, e colocou ali no centro, onde todos estavam sentados em cima. Depois pegou uma flor, a última da espécie aqui no nosso planeta, pétalas brilhantes, de uma cor que não sabiam nem dizer o nome de tão lindo que era. E colocou essa flor nesse vaso. Nesse momento, todos naquela expectativa, então o ancião, o mestre, com idade avançada, que estava buscando seu substituto, disse, chegou a hora de revelar o enigma, apontou para esse vaso maravilhoso com essa flor encantadora lá dentro dele, e disse o seguinte, aqui está o problema. Todos em dúvida, todos sempre olharam, com aquela expressão de não saber o que fazer, quando de repente um dos guerreiros se levanta, puxa a tua espada, destrói o vaso, picota a flor, deixa o vaso em caquinhos, quase em pó. Todos se revoltaram, todos os outros guerreiros quiseram atacá-lo. Quando veio o mestre, vindo nessa situação caótica, disse para todos, esse que destruiu o vaso e destruiu a flor, é ele o escolhido, é ele o meu discípulo, é ele que prepararei para tomar o meu lugar. E todos, mas como mestre, esse vaso raríssimo, lindo, maravilhoso, essa flor, era a última da espécie, ele destruiu tudo. E o mestre respondeu, quando eu decifrei qual era o enigma, quando eu apresentei o enigma, eu disse o seguinte, apontei para o vaso e para a flor, e disse, aqui está o problema. Então, guerreiros, aprenda, não interessa o quão bonito parece um problema, se ele é um problema, ele tem que ser eliminado. Então, eu deixo essa reflexão para você, porque, às vezes, parece que a coisa é bonita, parece que a relação é legal, e parece até mesmo que tem obrigação de conviver com essa pessoa por causa do laço sanguíneo, laço familiar, mas pessoas tóxicas, adoecem pessoas que estavam saudáveis, ou que estão saudáveis. Mas, para não adoecer, ou para recuperar a saúde, tudo passa do princípio da decisão. Você precisa decidir muitas coisas na sua vida, se você quiser vencer a depressão. Mas a boa notícia, é que você decidindo, dando um passo, tendo a estratégia certa, tendo as informações corretas, você pode empregar uma ação em cima dessas informações e transformar em sabedoria, que é a informação transformada em resultados desejados para a tua vida. Mas isso depende de você. E eu torço muito por você. Então, se você gostou desse vídeo, sentiu que realmente você precisa fazer algo diferente da tua vida, muitas outras pessoas podem sentir a mesma coisa. Compartilhe esse vídeo, clique aí no seu like. Não gostou? Deixa o teu dislike, não tem problema não. É importante a gente saber a tua opinião. Mas, principalmente, fique atento aos próximos vídeos, se inscrevendo no canal e clicando no sininho. Afinal de contas, para você realizar tudo na tua vida, você precisa de saúde. E nada tão importante, portanto, gerar saúde na tua vida. Siga em frente, vamos em frente e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto